olá galerinha do youtube do trigo com vocês gente, antes de começar o vídeo não dê pra esse barulho e saibam me assistindo então vamos para a primeira vez o vídeo continuando, olá galerinha do trigo com vocês e eu vou te ensinar, olá então gente, hoje o vídeo é de partiu e aí gente, pode não é meu é da minha produção é a Alice dá oi para a gente oi pois é gente e eu vou e eu vou mostrar hoje como é que eu ando eu caio fico caindo porque todo mundo e ninguém consegue antes da gente começar o vídeo eu já toquei minha bunda aqui no chão então vamos começar vem o que aconteceu com o brest é culpa sua olha ai gente caiu olha ai gente caiu não é fácil olha ai olha ai olha ai olha ai olha ai eu ia cair mais gente ela já caiu duas 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 gente ela derrubou até a cadeira olha ai risério olha ai gente a mulher vai lá pega a cadeira olha ai olha ai olha ai ela vai gravar esse vídeo k olha ai E então vai vir hoje, ela vai passar sem o vídeo e deve ser o meu cabelo sem casa, gente. Pega lá pra cá, ó, e vai lá. Eu não sei o que já vai sair, gente. Litos! Gente, quem assistiu o Lula, manda aí nos comentários. Gente, é usar uns mortais que já ouviu aqui na casa. Não é mortais, é tipo os mortais, né? Ou usar cobrasias. É, mas só que é tudo de computador. Tudo de computador? Gente, só que é coisa de computador. Não sabia, não. Não. Pois é, mas ninguém consegue fazer isso. Consegue. Quem treina muito consegue. Ela tá dizendo que não consegue, mas consegue. Porque eu nunca sei treinar a vida. Atenção! Aqui a gente passou uma consequência. Pronto, tornou? Não. Mas se liga aí. Não. Já. Bobeira. Tudo pronto? Tá pronta? Pronto. Olha aí, gente. Tá pronta? Pronto. normal. Gente, vamos jogar aqui. Olha aí, gente. É só. Olha aí, gente. Olha aí. Então, gente, eu vou ter que deixar o vídeo por aqui Vai ficar muito longe Muito perfeito, tchau Até o próximo vídeo